Música Eu estou aqui, estou aqui na região, o avião atrasou, peço desculpa, peço desculpa Eu já arrumei praticamente o que o perfil, já viu, acabamos de combinar aqui com ele, aqui o negão aí, muito gente boa ele, é um cara assim, que mostram a carisma dele, entendeu, você vê que é um cara que tem vocação mesmo, entendeu, é um cara que tem muita vocação E eu tenho certeza que ele não vai te desapontar, viu, eu só peço que você não machuque muito, faça com carinho, esse filme você vai pra cá Ô, não fala essas coisas assim em público não, pode constranger o cara aqui, vamos conversar separadamente no nosso escritório, é melhor Vamos, vamos, vamos pegar o carro ali, então vamos lá, né, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou ver a pata do seu lado do filme, pode ajudar aí, pode ajudar aí Não, é lá na mansão, vai ter uma mansão Vou guardar a minha câmera, vou guardar a câmera aqui na minha mochila, vou guardar a câmera aqui na minha mochila Lembrando, se a gente de fora quiser ir pra poder assistir o filme, eu vou cobrar no mínimo 25 mil por cada pessoa Vou pegar o patrocinador aqui, tá 100 mil aí pra vocês verem 100 mil? Demorou então, pega o dinheiro lá, traz lá pra mim Aí, ó, tá vendo, ó, o dinheiro chegando, eu tô falando, pô, é negócio, é... É, as paradas, é tudo, é... Isso aqui é uma profissão, pô Aqui é uma produção meio internacional, sabe? Então é a primeira vez no Brasil, com a câmera na minha aí... É, foi difícil prazer de ir lá, viu? Foi difícil prazer de ir lá, viu? Fala um pouquinho, fala um pouquinho arrastado português aí do Brasil Ixi! Aí, ó, esse daqui já tem um perfil bom, ó, tá bem animado Gostei muito de você, pode ver aqui mais pra frente Pô, não, ó, vou fazer o seguinte, vamos levar esse rapaz aqui também Vamos levar o rapaz aqui também, porque aí ele pode... Se ele colocasse uma roupinha mais adequada e tudo... É, se ele tivesse uma roupa assim... Se ele tivesse sem camisa, tá ali, negão Fazer de três Fazer de três Ah, não, não, não Fazer de três Ah, não, não Fazer de três Então, lembrando Ele não se encaixa muito bem no papel do filme, não Também se ele não tiver suado, foda-se 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 se não tiver suado Foda-se 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 É, aí fica melhor pra vocês já... E daqui até lá vocês vão conversando, entendeu? Vai pra onde, parceiro? Nós vamos pra mansão. Tá lá por dia e-mail, então. Já fui mecânico, já... Eu já tô... Não tenho mais dá pra fazer na vida. Vou fazer esse filme agora aí, né? Vou ganhar uma grana boa, né? O que o cara faz pra ganhar uma grana, né? Ai, meu Deus. Entendeu? Porque o dinheiro é muito importante, sabe? E aí, o cara topa qualquer coisa. É muito importante. É. Mas eu nunca fiz esse negócio, sei lá. Como era pra eu fazer? Dói? Ah, pra mim não dói, não. Entendeu? Pra mim não recebe muito, não. As camisinhas, entendeu? Aí fica um negócio mais gostoso. Ah, senti. Mas o patrão... Não, não, pode deixar aqui. O cara já me deu... O cara já me deu os 100 mil já aqui pra inteirar no pagamento dos caras. Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. Por que... Vai lá tomar banho de água. Você tá fedendo? Vai lá. Vai lá. Vão lá comigo, xixão um carro aí. Vem, vem. Vão. Vão lá. Que vai te cumprir. Vocês são inimigos, meus inimigos, nós usamos eles como um canteiro Agora você falou comigo que ia gostar da situação, não foi, negão? Você ia gostar da sua situação, disse que tinha que passar um meio lubrificante, sabe? É, nunca vi esse negocinho não, primeira vez Vamos te alisar aqui pra ver se você fica um pouco atiçado, entendeu? Não, porque você tá virando de rap a minha, mas não é agora não, negão Entendi Deixa o gringo aqui ficar meio... Portuga é meio... meio tímido logo no começo e tal Entendi Não me alisa não, agora não Fotos, daqui a pouco vai ter que rolar um fotos Entendi, negão Calma que vai rolar um fotos, que amor Então bora pro lado nós dois lá embaixo Isso aqui vai ser de amor, de erótico Agora Sómiei Oh Nート Vamo organizar aqui ó Peço que todo mundo venha aqui pra sala aqui pra gente tá organizando aqui a cena tô Já tô, já tô gravando a partir de agora já, só que eu vou cortar as duas partes. Tô tudo molhado aí. Ele tá gravando, vai, não tem muita memória. Bom, o negócio vai ser o seguinte. Não vai ser aqui na sala, né? Eu sei que você olhou pro sofá, já imaginou coisa. Não, não vai ser. Vai ser aqui na cozinha. Não, não, legal. Aí não, agora não. É aqui na cozinha. Tá bom, tá de sala. Eu já falei ali que ela ficou. Aqui, ó. Vai ser aqui, entendeu? Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. E o ator vai vir atrás e vai, entendeu? Fazer o trabalho dele sem machucar muito, entendeu? E eu, não, assim não. É isso. E eu vou pegar e vou falar um pagode pra você falar enquanto você vai falando. Eu tenho anotado aqui. Fica à vontade. Viu? A câmera já tá preparada já? E aí, ó. Já pode entrar em cena já? Calma aí, calma aí, ator. Pera aí, pode entrar em posição aí, ó. A situação é legal. Passar vaselina. Vou logar aí. Vira o folio. Passar vaselina. Ah, é? Isso. Vou passar vaselina. Isso, passa mais um pouquinho pra ele a primeira vez dele. Então é bom. Aí, pra fora agora, legal. Vou arraçar, pra fora o folio. Isso. Manda ver, manda ver agora. Tá. Calma, legal. Tem muito grito, legal. O es não quer se Shiverá o passar que tamás셨ando. Sim, grito. Ai. 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 O que é isso? 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 O que é isso?